Música Todas as dificuldades e provações e problemas da vida Música Se desvanecerão num grande e glorioso amanhã Certamente estamos ansiosos pelo momento quando o veremos E alguém estava me perguntando o outro dia, disse O irmão acha, irmão Branham, que a vinda do Senhor está próxima? Eu disse, com certeza Disse, bem, faz muito tempo que ouço falar disso Mas eu disse, um dia você ouvirá pela última vez Estão vendo? É isso mesmo, porque ele voltará um dia E seja quando for, só quero estar preparado Estávamos falando o outro dia, diante de alguns homens de negócios Que eram advogados e assim por diante E disseram, um disse Qual é o seu principal objetivo na vida? Eu disse, eu tenho um Ele disse, qual? Eu disse, salvar almas para Cristo Essa é a única coisa que eu Minha mais alta ambição e única ambição É ver Jesus Cristo glorificado Eu vivo para isso E estou tão feliz Nosso testemunho Que 31 anos estão se completando agora Que eu o tenho servido humildemente Se vivesse um milhão de anos Tivesse esse tanto de vida para viver Ia querer viver cada minuto dela para ele Pois eu E se eu soubesse que ia ser rejeitado no final Ainda seria um grande privilégio viver para ele Ele é tão real e tão bom E nunca encontrei nada em todas as viagens que já fiz na vida Que de alguma forma se compararia com o companheirismo que temos Quando estamos só nós Ele e eu Não há mais doce comunhão É maior do que o amor por qualquer coisa Pela esposa, filhos ou qualquer coisa É o amor de Cristo É tão bom É muito bom